Fala galera, aqui é o Foguinho e sou esse daqui mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui na mais nova atualização Que acabou de chegar para o The Road Driver Simulator Que é um jogo de caminhões e ônibus brasileiros que a gente tem para Android e também para iOS E essa atualização está muito top, eu estou com o meu caminhão aqui, galera Do lado do pátio da polícia, não tem ninguém trabalhando aqui Isso aqui é tipo a PRF aqui do pedágio, tem o pedágio funcional agora nessa nova atualização Bem interessante, eu ia parar meu caminhão aqui, vocês podem até estranhar porque tem um scanner atravessando Porém se eu deixasse ele aqui em cima, galera, eu não ia conseguir dar a volta e encaixar ele ali dentro do pedágio Então vamos subir aqui, que já deu um acidente, eu causei um mega acidente aqui Vamos sair daqui antes que venha a polícia aí E meu caminhão está todo irregular, está com escape barulhento, tem um monte de coisa aí, está todo rebaixado Vamos nessa, deixa eu ver o eixo, deixa eu ver o eixo aqui, eu acho que está Está abaixado ou levantado isso aqui? Não tem como saber, né? E galera, essa cegonha aqui é muito difícil de pilotar ela, de dirigir ela E galera, esse pedágio chegou nessa atualização, antes não tinha nessa região A gente está aqui perto de Curitiba, ó Aqui que fica o pedágio A gente pega aqui Paranaguá, pega essa rota e a gente passa pelo pedágio Indo aqui para Curitiba, nessa localização que fica Ele tem toda a iluminação mesmo realista Vocês podem ver que eu estou aqui na parte verde, quer dizer que está funcionando A gente tem dois de cada lado que funciona, tá? Tem uns vermelhos aqui que não funcionam Então vamos lá passar pelo pedágio, vamos ver se tem uma simulação Vou até olhar para o lado aqui, porque tem que largar o dinheiro aqui na tia, hein? Cadê aqui, ó? Opa! Liberou já, não precisa pagar nada? Pagou, será já? Então a luz já fica aqui verde A gente passa aqui, ó Já abre toda a cancela Bem interessante mesmo Essa região aqui do pedágio tem um bugzão de câmera aqui Essa cegunha, galera, eu quero contar para vocês Do que eu já me envolvi em acidente com ela Sei lá, tem vida própria aqui no jogo Ela é muito difícil de fazer curva, porque ela tem 20 e poucos metros, ó 22,40 metros É um veículo muito longo É o maior host do jogo O host só perde para o bitrem, mas O bitrem tem ali aquele dolezinho que fica balançando E aqui não tem não, galera Aqui você faz uma curva Acabei de descer a serra ali Que tem aquela região de Paranaguá Então é bem difícil A gente vai entrar aqui, galera À direita Já vou ligar o pisca aqui A gente vai chegar na cidade Que provavelmente fica no município de Curitiba E aqui, se eu não me engano, galera Tem frete de carros para a gente estar pegando Vou ver qual que é a empresa Aqui tem um ícone de madeira Mas é a empresa, tá, galera? É um íconezinho ali de carga Mas é aqui mesmo, ó DL Petro Aqui que é o lugar Para a gente estar carregando nosso caminhão Vamos chegar aqui em cima Chegar aqui do ícone laranja Yes, vamos carregar aqui Pronto Já carregamos aqui, galera, ó Estou com o meu caminhão carregado Vou manobrar aqui no pátio É um pouquinho ruim, né? É vinte e poucos metros aqui É muito ruim Para estar manobrando E aqui no jogo tem uma parada Que eu não entendi ainda isso, tá? Quando você faz os 360 do volante Se liga Eu vou girar todo o volante Vou girar ele aqui, ó E eu quiser acelerar Ele vai muito devagar Porém, se eu deixar ele centralizado Olha a velocidade que ele vai Eu não sei se é assim mesmo A vida é alta, galera Eu não sei Mas é muito demorado Fazer a curvona dele Quando você gira tudo para o lado Vamos fazer a curvona aqui, ó Eu vou girar tudo para o lado Para ele fazer Olha a velocidade que ele vai, galera Ele vai muito devagar Vai tipo uma muriçoca isso aqui, ó Olha só Está bem devagarzinho Não sei o que acontece Quando você gira todo o volante Se eu deixar reto, ó Vai retão Eu não sei o porquê disso Mas é bem estranho, né? E um pouquinho chato também E uma coisa que eu descobri aqui, galera Se você vir nas opções Se liga E tirar sombra Olha como é que fica bonito O interior do caminhão De dia dá para ver melhor Eu vou até dormir daqui a pouco Eu vou encontrar um lugar Se estiver disponível num poço Não sei se nessa cidade tem Para dormir Olha só o terreno baldinho aqui do lado Tem uns reboque Provavelmente é dessa empresa Da Alipetro aí Empresa bem grande aqui no jogo Então vamos fazer a voltona aqui pela cidade Vinte e poucos metros numa cidade Que não é nem um pouquinho legal Para estar manobrando Estou sem o retrovisor Porque eu já falei O retrovisor é meio estranho aqui no jogo Não curti tanto o retrovisor Porque ele não renderiza tipo todo o mapa Ele renderiza uma pequena parte E a gente vai pegar aqui à esquerda Será, galera? É, tem uma van bem na entrada, ó Aqui é Estacionou aqui E o carro é arriscado facilmente Olha só, galera Devo ter batido naquela vanzinha um pouquinho E vamos nessa Vamos pegar a estrada A gente está indo lá para Curitiba, tá? Não, Curitiba não É na verdade em Curitiba que eu estou É aqui o município de Curitiba Aqui em cima, ó Numa outra empresa Vamos entregar uns carros Aí o pessoal da concessionária pediu Tem o NER aí Tem vários modelos de carro Para a gente estar entregando Carga cegonha Bem maneira aqui no game Vamos nessa Legal Olha a luz aqui do meu caminhão Todo em azul Quando tiver uma oficina Opa, olha a placa aí, galera XXX Um easter egg aí, será? A placa não tem nome, né? Vamos seguir para cá No XXX É um X isso aí, velho Vou ligar aqui o curso control Vou manter aqui no 76 Que é bem tranquilo Se eu aumentar a velocidade O caminhão fica desgovernado Rapaziada, ele embala Pega 120 E é muito difícil para controlar Quando embala isso aqui Você é louco Tem um carrinho lá na frente Estamos de noite E daqui a pouco o personagem Vai ficar com sono Eu vou ter que achar um posto Se eu não me engano Nessa rodovia que eu estou Não vai ter nenhum posto pela frente Então Tomara que eu consiga chegar na empresa Lá e tenha um lugar para dormir Tinha no pedágio Mas como eu expliquei Se eu estacionasse ali certinho Tinha ali no pedágio, né? Para mim dormir Porém, galera Se eu estacionasse ali Deixasse o caminhão reto Eu não ia conseguir manobrar ele Porque é gigante demais Essa carga, galera Esse reboque aqui E passou o cara aí Eita De fiorino Nossa Do nada apareceu um uno ali, galera Caramba O nele apareceu do nada Isso acontece Tem vezes que caem uns ônibus Olha uma cerquinha aqui em cima, galera Do morro, ó Tem uma cerquinha aí Aqui em cima do morro ali, ó Bem legal Os detalhes desse mapa Está bem interessante Eu vejo que tem bastante Oficina de beira das estradas Tipo A mesma oficina que tem lá em Curitiba Que eu modifico o caminhão Tem ela mesma Na beira dessa estrada Porém, não tem um ícone Eu acho que vai vir Numa atualização O ícone em vários lugares Para passar na oficina E modificar Porque toda hora Tem que estar indo lá para a capital Na verdade Eu estou bem próximo da oficina Aqui, ó Aqui é do lado, eu acho É não Aqui embaixo Um pouquinho longe Mas por aqui, galera Aqui, ó Bem aqui Tem, digamos, tipo Uma oficina É o mesmo ícone de oficina Porém, lá não tem um ícone Para você passar, né A mesma, digamos, construção Tem lá o galpão, né A garagem É idêntico mesmo Porém, não tem um ícone De a gente entrar lá E modificar o caminhão Aqui, 80 A gente está 108 Mas Acho que não tem Nem a polícia na estrada Nada A gente vai pegar agora A direita Aqui, ó Ligar o pisca Ficou bem legal O som do pisca Aqui, ó Bem realista Vamos entrar aqui Será que eles ligam automático Quando você entrar ali, ó Acho que não, né Vamos chegar aqui na empresa Tem uma rotatória bem legal, ó As placas pare Bem bacana E ó o escapamento Bufando aí Você é louco, mano Eu vou fazer a curva bem aberta Para entrar aqui, ó Bem fechadinho Fazer tudo aberto Aqui, ó Lugar bem apertado E vamos chegar aqui na entrada, ó, galera Vamos parar aqui em cima Yes E descarregamos A gente ganhou uma grana aí Se não me engano foi 14 mil Um bom dinheiro E eu estou pensando, galera Em voltar Será que eu tenho que voltar? Ih, acho que eu vou ter que voltar, hein, galera Será que vai ter que voltar para lá agora? Isso é louco Será que vai ter que voltar? Eu não entendi por que eu tenho que voltar Se o reboque é meu Eu já entreguei aqui Mas eu acho que eu vou ter que voltar Para aquela empresa Vamos nessa Opa Fazer a curvana aqui Como eu falei, ó Se eu girar tudo O caminhão não sai do lugar direito, né Eu estou pensando, galera Comprar um outro caminhão Eu não sei se eu consigo ir direto para lá Eu estou pensando em comprar um Volvo aí Para trazer os vídeos Aquele Volvo parece bem potente Comprar uma caçamba novamente Nesse perfil aqui Porque parece Que o meu outro perfil eu perdi, galera Não sei Quando eu iniciei o jogo Eu não tinha mais nada Daqueles caminhões que eu tinha Nada do tipo, né E veio uma atualização aí De madrugada no domingo Corrigindo os problemas, tá? Veio uma correção aí De você não conseguir entrar no jogo Eles arrumou isso Agora está tudo funcionando Galera, eu não vou fazer a rotatória Porque essa carreta Não dá para fazer a rotatória Eu vou ter que passar por aqui Mesmo a contramão Senão eu vou ficar engatado ali Eu tenho certeza disso Essa carreta aqui É meio doidona Se eu ficar meio parada Comece a mexer Ela é meio possuída Isso aqui Aqui, ó Paranaguá Araucária E Curitiba Aí toda descarregada Eu achei que ela tinha umas luz, né Não sei se tem luz nela Tem uma do ladinho ali E eu peguei o caminho errado Que beleza Mas dá para passar por aqui por cima, né Vamos ver se dá para estar passando Só que aqui vai para uma outra região Olha só Nossa, a gente vai lá para a capital Vamos para lá, então Vamos passar em Curitiba Vamos lá para Curitiba Que deve ter um lugar para dormir, né Antes que comece a dar sono Deve ter aqui na beira das estradas Algum lugar No pedágio tem, ó Aqui embaixo tem uma empresa, hein, galera Será que tem lugar para dormir ali embaixo? Ih, eu acho que lá tem Tem lá lugar para dormir Aqui é meio que um poço, será? É um poço aqui à esquerda, galera Vou pegar aqui à direita Vamos ver se eu consigo entrar para lá Tem um poço aqui do outro lado Aqui tem uma empresinha, ó Aqui é uma empresa mesmo e um poço lá Olha a empresa, que legal Bem de beira das estradas Eu curto bastante isso Porém, como é que eu vou entrar? Eita, não tem lugar para dar a volta aqui agora? Deixa eu ver se não tem aqui pela frente Aí, galera Se liga Essa aqui é a mesma construção da oficina Porém, não tem um íconezinho ali É a mesma coisa, galera Vocês podem notar Que aquilo que eu falei é verídico Tem umas empresas Aqui tem outra da L Petrol Pronto, galera Estou me aproximando aqui do posto Aleluia Vou conseguir dormir aqui Porque já está fechando os olhos aqui no jogo Tem até uma simulação bem legal do sono Simulação da fadiga Então vamos chegar aqui, ó No ícone E vamos dar um yes para dormir Já é 7 da manhã Está uma chuvarada, se liga Olha a chuvarada que está aí, galera Está desabando tudo aí Isso é louco, rapaziada Que top, ó Vou até daqui a pouco Vou deixar as luzes ligadas Provavelmente o caminhão E aquilo que eu falei, ó, galera Está bem mais claro aqui dentro Se eu vir aqui na sombra E botar no Heikish Vai escurecer bem mais a câmera interna Porém, a câmera externa Fica bem mais bonito mesmo E, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay aqui Bostando mais coisas Dessa nova atualização do T-Road Saiu aí duas atualizações Praticamente domingo Uma vindo bastante coisa E outra corrigindo alguns problemas Que tinha no carregamento do jogo Se gostou do vídeo, já sabe Deixe aquele likezão Se inscreva no canal Se você não for inscrito E tchau!